Fala galera, seja bem-vindo aqui a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago, eu sou instrutor de Minas Gerais, na cidade de Contagem. E hoje eu estou aqui na Bahia trazendo um vídeo para vocês diretamente de Salvador, da pista oficial inédita aqui para vocês no canal. Então pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui duas faltas, uma falta grave e uma falta eliminatória que o aluno cometeu na motopista. Então fica ligado que existem sim faltas que podem te levar a reprovação instantânea e eu vou mostrar para vocês na parada obrigatória do 8. Fica ligado nesse vídeo que eu tenho certeza que vai te ajudar. Bora lá? Então aqui é o início do exame, onde o aluno tem que sinalizar para a esquerda, para iniciar. Assim que ele passar do primeiro cone, ele desliga a seta. Passou o joelho, virou. Passou o joelho, virou. A mesma dica, passou o joelho, virou. Passou o joelho, virou. Bastante cuidado para não queimar a faixa. Perceberam aí? Ele queimou a faixa, falta grave de três pontos. Na plancha já vão acelerando, acelerando ainda mais. Para de acelerar, freio um pouquinho, virou. Aqui é o momento que ele vai passar a segunda. Acelera, coloca a segunda marcha. Agora reduz a marcha novamente e para fazer a curva, entrando no 8. Aqui no 8 é bom você acelerar um pouquinho para você ter equilíbrio no queimar a faixa, sempre olhando para frente. É muito importante você olhar lá na frente. A moto vai aonde que você olha. Se você olhar para o chão, você vai ficar sem referência. Pega essa dica, eu tenho certeza que vai te ajudar. Aqui ele vai parar na parada obrigatória. Perceba. Olha lá. Colocou o pé no chão duas vezes com a moto em movimento. Isso é falta eliminatória. Bastante cuidado para não acontecer isso. É muito comum de acontecer nessa parada obrigatória e no início do exame também. Aqui ele vai fazendo o 8 com a curva bem aberta, pegando o ângulo maior da curva e sempre olhando para frente. Não precisa de parar. Pode passar direto, acelerando suavemente. Aqui ele já está chegando no final do exame, onde ele vai fazer a parada obrigatória com a roda diantreira entre as duas faixas. Parou. Agora ele vai desligar a moto. Pode apertar a embreagem mesmo e arrancar ela empurrando com a mão na embreagem. Agora finalizou. É isso aí pessoal. Espero que você curtiu o vídeo. Se você curtiu o vídeo, não deixe de deixar o seu like. O seu like é muito importante. A gente está aqui na pista de Salvador, exclusivamente aqui para o canal, para poder ajudar vocês aí do canal. Bacana? Um forte abraço. Se você é novo, se inscreva no canal.